Tobi, vem. Vem cá, vem. Calma, calma, calma. Vamos ver teu presente aqui, ó. Ô, Tobi, pega teu presente. Teu presente, filho. Cadê teu presente ali, ó? Aqui, ó, Tobi. Olha aí teu presente aí, ó. Não quer? Ô, Tobi, não quer teu presente. Tobi, olha aqui, ó. Tobi. Vai derrubar tudo, né? Vai derrubar tudo agora. Meu Deus. Aí, teu presente aí, ó. Pega, pega esse aí. Pega esse ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí. Como é que tu vai? Vem cá. Tobi, traz o presente aí, cara. Gostou? Volta aqui, Tobi. Ei, meu. Ganhou o presente? Olha aí, ó, vermelho, ó. Não é igual o teu. Ai, que bonito. Ele ganhou, filho. Olha isso, tá parecendo com o presente. Ah, meu presentão, ó. Ai, querendo mostrar. Que bonito, cara. Tu vai perder esse, que nem o outro. Ó, mostrou. Mostrando. Ó, vó, olha o meu presente, ó. Olha, Jérica. Você é pra todo mundo, ó. Ó, a gente tá soltando pelo ainda. Hã? Ai, quer ficar na festa. Tira a foto, vó. Tira uma foto. Pera aí.